Hoje minha galera eu vim contar a história do Marcos Por uma mina gata um dia foi apaixonada E ela nunca deu chance porque ele era meio feio Tava em cima dela e ela tirava descanteio Os anos se passaram e o Marcos se alinhou Ele entrou na academia e bombadão ele ficou Deu trato no cabelo e aparelho nos dentes E começou a chamar a atenção da mulherada de repente E aquela gata que ele era apaixonado Ele se trombou com ela depois que tava mudado E ficou tão surpresa quando viu naquele dia Pra dar uns pegar no Marcos agora tava doidinha Ela passou o ates, pediu pra ele chamar Pra um encontro romântico eles combinar O Marcos falou, claro, vamos se encontrar Sabadão eu tô tranquilo, dá pra gente ficar Na cama aquela gata ele queria surpreender Pra depois que ficar ela nunca mais esquecer Um anjo brotou, disse a ele, compre flores E do outro lado o capetinha, Viagra tu faz horrores E o Marcos comprou um buquê pra levar lá Um buquê de Viagra pra vexame não passar Pois já tinha abrochado algumas vezes no passado Com algumas vezes por isso tava a preocupar Chegando na farmácia olha quem ele encontrou Trabalhando no caixa uma mina que ele ficou Comprou vários remédios pra tentá-la disfarçar E no meio dos produtos o Viagra tava lá Na frente da moça o Marcos tava sem jeito Era uma ex-ficante e a vergonha logo veio Passou os produtos quando ele foi virar Bem baixinho ela falou Será que hoje vai funcionar? Será que hoje vai funcionar? O Marcos foi pro encontro pra pegar a gata ligeira Tomou logo comprimido pra dar tempo do efeito Ele ia caminho e o celular vibrou Era a mensagem da gata e aquele encontro cancelou O azulzinho é pontual menino que situação Trinta minutos exato e o menino tá acordadão Não tinha mais ninguém pra resolver aquilo Coitado voltou pra casa quase zerou o x-vide Três horas da manhã o menino acordado Já tinha feito de tudo e o negócio levantado Uma mensagem no WhatsApp chegou do nada Era uma espiguete perguntando onde ele tava Já passou o endereço da casa pra ela vir Disse corre não demora que eu tô te esperando aqui O efeito tava alto ainda tava no mau gás Aquela espiguete surgiu pra salvar o rapaz Mas coitado do Marcos olha só o que aconteceu A menina até veio mas outro problema deu Assim que ela chegou de Uber no seu prédio Acabou completamente o efeito do remédio O azulzinho que tomou já fazia muitas horas Além das energias o efeito também foi embora Acabou broxando o Marcos outra vez Sala da que aquela peguete é amiga da sua ex Beleza galera já dá aquele like no vídeo pra fortalecer o canal aí Dá aquela força gente custa nada não dá um joinha Se você não gostou do vídeo pode dar um dislike também Não tem problema não viu Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda Deixa seu comentário que é muito importante pra mim isso Comenta aí dá indicação de vídeo Tá eu tô sempre lendo os comentários Tô sempre dando a meia nos comentários aí Não deixe de se inscrever viu pra não perder nenhum vídeo Segue o Dinho Moura lá no Instagram Dinho Moura numeral 100 Obrigado pelos 200 mil inscritos aqui no canal Deus abençoe vocês Papai do céu Abençoe vocês Obrigado de coração Somos um milhão lá na página oficial do Facebook hein Um milhão de seguidores da página oficial Tamo junto misturado E um dia vão ser um milhão aqui no Youtube também Obrigado gente Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau tchau